E aí meus amigos, beleza? Antes de iniciar esse vídeo, como sempre gostaria de dar alguns avisos. Primeiramente eu queria anunciar o vencedor dos 2.800 V-Bucks. Eu tinha esquecido de anunciar no vídeo anterior, mas está aí. Ele já mandou o print no e-mail e ficou bem feliz com a premiação. E também gostaria de convidar vocês para participar de um sorteio de um Funko do Corvo. Exatamente, é só seguir os passos do post no Insta que vocês tem chance de levar o Cordo Vildo totalmente de graça. E galera, não se esquece de se inscrever no canal. Os vídeos estão pegando muitas visualizações, mas poucos likes. A galera acaba esquecendo porque eu nunca peço. Mas é rapidinho, é só ir embaixo do vídeo e pronto. Clica no botãozinho para se inscrever também. E claro, como sempre, me apoie no Fortnite. Isso me ajuda a manter os vídeos no canal. Acredite, você que me apoia no Fortnite está contribuindo muito para o canal. E agora tem um bom vídeo. E eu estou falando sério, dá like senão esse Hulk aí vai meter porrada em vocês tudo. Esse é Peixoto, o Peixe Maroto. Mas me diga, você está preparado para conhecer a incrível história do peixe mais idiota dos mares? Nos mares do Fortnite ele é conhecido como Maroto, o Peixe Escroto. Já na sua tripulação ele é respeitado. Claro, quando não confunde ele com qualquer outro peixoto. Esse incrível Marujo adorava seu trabalho. Vivia sua vida com a tripulação e sendo fiel ao seu capitão Wayne. Cervejinha da boa está dando essa sopa aqui, viu? É, às vezes não agradava muito seu capitão. Era um peixe totalmente extrovertido. Maroto era o que cuidava dos estoques de bananas do navio. Era o único alimento da tripulação. Maroto, essas bananas nas caixas devem durar pelo menos seis meses. Vamos partir em breve. Você deve cuidar como se fosse ouro, viu? Pode deixar capitão, vou ficar aí de olho. Não, Peixoto não cuidou nem um pouco. Ele era um peixe escroto. Comer um mazinha não vai fazer falta. Não, Peixoto. Você vai comer o estoque todo. Oxe, eu estou lascado. Comer tudo. Agora o capitão vai furar meu olho. Você comeu todas as bananas, seu idiota. Eu deveria te jogar para os tubarões, sabia? Pela sorte do Peixoto, não tem tubarões no jogo. Ô, capitão, eu estava com uma fome. E aquelas bananinhas estavam uma delícia. E toda tripulação, seu imbecil. Você é um peixe muito egoísta. Você não vai me prender na cela de novo não, né, capitão? Ah, cansei de você. Você causa muita confusão. Está na hora de você sair desta tripulação. Eita peste. Agora lascou, viu? Maroto, eu vou te dar uma lição. Vá em busca de bananas através de um canhão. E só depois que mostrar o seu verdadeiro valor, você poderá voltar para esta embarcação. Peixoto não tinha escolha. Aceitou sua missão. E, bem, entrou no canhão. Até breve, capitão! Peixoto querendo provar seu valor. Partiu em busca de alimento. Pronto, aqui eu vou. Eu só vejo um enorme vulcão. Peixoto logo percebeu um... Um... Bananão? Acho que comi banana demais. Está afetando minha visão. Peixoto nada a perder. Vai em sua direção. Olá! Você realmente é uma banana? Ou eu estou ficando é doido? Qual é, tio? Nunca viu, não? Meu nome é Nana, é banana. A banana não tinha nenhum medo do Peixoto. E o meu nome é Maroto. Nossa! Que olho grande você tem, Maroto. O que aconteceu com o outro olho? Nada, Oxi. Apenas uso porque o capitão disse que é estiloso. O que você faz nessa floresta perto do vulcão? Eu estou em busca de alimento. Se eu não conseguir, vixe, não posso voltar para a tripulação. Eu não sei onde tem isso, não. Minha tripulação se alimenta de banana. Então... Peraí! Eu sou uma banana. Uh-oh. Ah, socorro! Tem um canibal aqui, me ajudem! Sai de mim, ô peixe perdido! Acho que eu disse que tem ele. Ô, bananinha, cadê você? Achei você! Vai, te lascar! Ele não desiste! Te achei de novo! Você é grandona! Vou conseguir alimentar toda a tripulação! Por favor, tio, não! Eu não fiz nada errado! Não me leva, não! Peixoto encarando o bananão, sente compaixão. Fica triste vendo aqueles olhinhos. A bananinha, tadinha, já estava sem esperança de vida. Eu não queria fazer isso! Por favor, aceite meu perdão! É claro, maroto! Primeira vez que eu conheço um peixoto, eu pensei que eles fossem escrotos! Ah, meus irmãos são! Mas eu sou um peixe de boa, sabe? Só fiz o que fiz agora pra agradar meu capitão! Peixoto e bananão criaram vínculo. E se acabaram na diversão! Eu tô muito feliz! Eu tô muito feliz! Eu tô muito feliz! Ah, é hora de eu voltar e sofrer as consequências, né? Ah, Maroto, você é um amigão. Jamais vou esquecer de você. E por favor, não esqueça de mim. Oh, você também é uma banana muito divertida, Nana. Espero te ver por aí. Até breve, Naninho. Tchau, Marotinho. Vou sentir sua falta. Peixoto, conformado com seu destino, apenas se despede do seu novo e último amigo. Depois de tanta emoção, chegou a hora de enfrentar seu capitão. Oi, capitão. Peixoto, você trouxe as bananas? Vixe, capitão, não. Então aceite seu destino. Neste navio você não entra, não. Tire essa roupa porque você não faz mais parte desta tripulação. Tchau, Maroto. Maroto volta a ser um peixe normal. Triste por ter que deixar seus irmãos. Peixoto não esperava por essa, mas ele foi seguido pelo bananão. Ah, o que você tá fazendo aqui, Naninha? Naná, bananá, 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 bananá. Eu quero ajudar, meu amigão. Você tá com essa cara de peixe morto por quê? É porque meu capitão me expulsou da tripulação. Vamos quebrar eles na porrada, então, pô. Ah, deixa esses bundão pra lá. Vamos dar no pé, então, Maroto. Essa é a história do peixoto, o peixe maroto. Poderia acabar assim? Com essa linda história de união? Não. Infelizmente o Wayne avistou o bananão. Hummm. E agora eu lhe pergunto. Devemos fazer uma continuação? Nem pense nisso. Já ia fechar o vídeo, né, retardo? Bora deixar o like aí e se inscrever no canal. É rapidinho. Agora tchau que eu tô é cagado de fome. Vou comer uma banana. O que você falou, peixoto? Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau!